MULHERES ELÉTRICAS COM CAROL GILBERT Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Essa semana minha convidada é a Thalita Raverotti e ela tá aqui pra falar um pouquinho sobre a participação das mulheres no mercado financeiro. A gente vem falando bastante sobre vários setores, inclusive o próprio setor de investimentos, mas essa semana eu tô trazendo pra falar um pouco do outro lado, aquelas mulheres que são profissionais dessa área. E a gente ainda tem aí um bom caminho a percorrer, porque no Brasil ainda a representatividade ainda é bem pequena, são ainda apenas 33,86% das executivas representam esses cargos de liderança das empresas de finanças e a gente ainda tem aí um trabalho cumprido a ser feito, né? Então a importância dessa inclusão no mercado financeiro e como que ela pode ser feita, a Thalita trouxe aqui pra gente um depoimento pessoal, inclusive, dela como uma jovem mulher que vem aí trilhando esse caminho e como que dois pontos são importantes que ela vai trazer pra gente. Um, só a questão das referências e dois, a da educação. Vamos ouvi-la? Com certeza, Carol. Muito bem colocado, perfeito. Exatamente. Eu tive um direcionamento do meu pai lá no início e tenho tentado cada vez mais conquistar o meu espaço no mercado cada dia. Por eu ter entrado muito nova nesse meio, que é bastante masculino, eu também senti uma barreira adicional, que era a barreira da idade. Querendo ou não, os primeiros cinco minutos você cria um pré-julgamento da pessoa muito rápido. Então se você fala, putz, eu sou uma pessoa de 40, 50 anos, falando com uma menina, né? Uma menina de 20 na época. O que será que ela tem pra me dizer? O que será que ela sabe? Eu sei muito mais do que ela. E desconstruir esse preconceito, que é uma forma de pré-conceito, é muito árduo, é muito difícil. Então, além de ser uma mulher no mercado financeiro, que já é difícil, já é diferente, a barreira da idade foi algo a ser superado também. Então, basicamente, respondendo a sua pergunta inicial, eu acredito que o principal caminho pra aumentar a presença das mulheres no mercado financeiro é a educação, tanto pra promover a independência financeira, quanto pra poder entrar no segmento, nesse segmento do mercado de trabalho. Aqui na GCB, a gente tá sempre em busca, de forma constante, de contratação, principalmente visando aí as candidatas mulheres, inclusive. A gente recebe bastante currículo, mas o que a gente tem sentido bastante aqui também é que elas não chegam tão preparadas pra determinadas oportunidades ou posições, né? Então, nessa fase específica da seleção, que a gente trata de mercado financeiro, o conhecimento das mulheres parece ser mais superficial do que dos homens. Não sei se por conta de interesse ou até acesso às informações, né? De forma mais fácil por parte dos homens. E uma boa alternativa, então, pra aumentar essa representatividade e apoiar o crescimento das mulheres nesse setor é o desenvolvimento interno de talentos, programas de desenvolvimento profissional, né? Que pode ajudar a lapidar um futuro mais inclusivo. Essa é a minha opinião. Bom, pessoal, na quinta-feira eu volto com mais uma fala aí da Thalita, dentro da nossa entrevista. Fico convidado aqui de vocês estarem com a gente. Então, a gente se vê e se fala na quinta-feira. Um beijo grande. Até mais.